Hoje no Toca Vinil eu recebo o Jonathan Doll e os Garotos Solventes. Vocês já tiveram alguma experiência com gravação de vinil ao vivo ou é a primeira vez que vocês farão algo do gênero? Rapaz, é a primeira vez, cara. E espero que não seja a última. É, vocês sabem, né? Eu vou abaixar a agulha no disco e tá valendo. Assim que era feito nas antigas e assim que a gente tá fazendo nesse programa. Sim, sim. Eu acho que... Eu lembrei que antigamente tinha umas... Nos bares americanos, o 7-Eleven, sei lá, tinha uma maquininha de vinil que você fazia o vinil na hora. Era esse o princípio? Sim, é o mesmo princípio. O Elvis gravou a primeira vez o Tessa Ride Mama, acho que num esquema desse, né? Numa cabine dessas. Cortando. É noite de inverno no vale do Ayanga Baú As pessoas cheiram cola, os noias olham pro chão Roberta disse ao Paulo Menor vai entregar o oitão E eu vi o skatista caindo Devagar No rosto dos seus amigos Eu vi a morte passar Devagar A polícia roda devagar A polícia roda devagar Melhor eu esperar A menina voltar Trazendo chá Trazendo chá Embaixo das luzes vermelhas Eu vi uma menina linda Rodando uma garrafa de vodka Segurando um fanzine anarquista E um velho mijado Dizia uma profecia Que no futuro próximo O vale receberia Ali Bom, vocês sabem que a gente vai cortar um acetato, né? O acetato ele é uma camada de laca Que é como se fosse um esmalte de unha Embaixo de um disco de alumínio E ele é assim, sensível pra poder a agulha passear livremente no corte Tem um corte bem suave Ele é um material que ele não pode ser muitas vezes ouvido Então vocês vão levar Mas vocês vão ter que tomar cuidado Senão ele deteriora mesmo E ele é feito pra sair aqui do estúdio E pra fábrica ser transformado em metal e prensar Ah, só que aí Então o que a gente tem ali é o intermediário Até você produzir o vinil que é distribuído comercialmente Exatamente A matriz Só que ele toca como se fosse um disco normal E aqui na tua mão eu te entreguei justamente esse material Que é um acetato Então isso aqui é um negativo de alguma música que foi gravado E o grande perigo é que ele é extremamente inflamável Ele pega fogo mais do que pólvora até Alguém tem um disqueiro aí? Isso é meu E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal